Vocês sabem que furar a fila para tomar a vacina contra a Covid-19 é proibido, né, gente? Isso pode render até multa, viu, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós vamos agora com a participação da Lorraine França, que traz informações pra gente justamente sobre isso, justamente sobre aquelas pessoas que dão um jeitinho para burlar o calendário e tomar a dose antes de outras pessoas que são consideradas prioritárias. Lorraine? Está em vigor aqui em Mato Grosso do Sul a lei que proíbe e que prevê multas para as pessoas que forem pegas aí furando a fila de vacinação contra a Covid-19. Para a sociedade em geral, essa multa pode chegar a R$ 45 mil e há também um agravamento caso a pessoa seja servidor público ou seja um agente público. Essas pessoas, então, que são servidores ou agentes podem receber multas de até R$ 90 mil. A nova lei está publicada no Diário Oficial de segunda-feira, dia 15 de março. A tentativa do governo é de se evitar aí essas pessoas furando fila, desobedecendo, desrespeitando o calendário de vacinação contra a Covid-19 que vem aos poucos aí vacinando os grupos prioritários contra esse vírus. Infelizmente, se tratando de Brasil, né, gente? Isso é mais do que possível.